Música Nossa equipe acabou de chegar aqui nas proximidades da feirinha do tabuleiro e encontrou esse pessoal aqui fazendo a limpeza a gente já tinha recebido uma denúncia recentemente de um pessoal que estava achando ruim essa situação, essa poluição que fica aqui no local, esses containers que sempre estão cheios a gente vai procurar saber aqui o que foi que aconteceu olha só pessoal, se vocês derem uma olhada vocês vão ver, tem muita lama aqui o lixo que se acumula quando chove já que essa época do ano, aqui acumula o lixo e a gente vê que sempre está nessa situação, são vários os containers que guardam lixo e não são retirados, eu vou conversar aqui com o morador se tem dentro da lei de Zé Barbosa, a gente já dá para sentir o mau cheiro o mau cheiro né, que acontece devido a esses containers aqui né mas sempre é desse jeito, eles não são retirados os lixos que estão aqui no caso? na verdade, creio eu que são duas vezes durante a semana se tem dentro, essas coletas estão sendo feitas porque nem esses containers é lavado se tem dentro, nem esses containers é limpo na verdade porque como eu liguei agora para você, que dali do Zé Barbosa dá para sentir o mau cheiro pior que é o lixão, você está entendendo e você chegando aqui entre sábado e domingo você vai ver a situação aqui precária mesmo a inundice que deve isso aqui, é só esse pedaço aqui essa e outras denúncias a gente vai conferir agora aqui nos 7 segundos uma das reclamações aqui do pessoal que frequenta aqui a feirinha do tabuleiro são essas ruas aqui desniveladas a gente fica andando pelos cantos assim para não tropeçar e cair nessas poças de água que se acumulam depois que chove aqui na região né sem contar que a estrutura aqui do teto a gente vê que não é totalmente coberta o que acontece, a água da chuva acaba passando e pingando aqui fora o pessoal tenta jogar a água para fora dos estabelecimentos para poder manter o local sem nenhum problema mas essas pingueiras aí não param olha só o que acontece a gente não tem nenhum momento aqui que cessa essa água quando chove mais um problema aí na região a gente vai saber agora mais depoimentos do pessoal que trabalha aqui todos os dias você vindo de manhã que você ia ver como estava lindo cheio de lixo cheio de lixo aí você tem que estar puxando a água porque rapaz, tudo, ali ó, a gente tá aí, as telhas não, bastante não, nunca pega até gene você gostaria que fosse feita aqui? gostaria de tudo escurramento de água, certo, né? que eles comem os dinheiros e não botam certo e essa é logo a verdade é a verdade, o pacuamento, algo que ele come o dinheiro, deixa no barroca para fazer terceirizado tem que ficar de horas, o supermercado vem, joga o lixo, porque os contêineres já estão cheios ele joga o lixo abaixo sempre tá cheio? sempre, sempre cheio tá entendendo? aí vem o carro da Vivo, de outra empresa e pega o sacolão e joga dentro do carro tá entendendo? o fiscal mesmo, próprio, já quis tirar a gente daqui mas ele realmente não pode tirar porque a gente ajuda os garis a gente faz a limpeza da gente deixa tudo aqui, a passarela limpa tá entendendo? a gente não atrapalha nada só que ele quer nos atrapalhar quer nos tirar daqui não tem como o próprio governo, o próprio prefeito da cidade só que ele vira as costas para nós né? tá certo, então esse foi o depoimento pessoal aí do seu Manuel Jacinto tá? ele que acabou de falar aqui pra gente em 7 segundos da situação que se encontra aqui nas proximidades da feirinha do tabuleiro